As obras de pavimentação da Estrada dos Viveiros em París Novo já começaram. O primeiro trecho, de cerca de um quilômetro, está em processo de construção. Além desta, outras obras já estão programadas para o município, como confirma o prefeito da cidade. Nós temos na administração uma base de que a infraestrutura é necessária para que possamos desenvolver cada vez mais o nosso município. E uma das obras que precisa ser feita em algumas estradas é a pavimentação. A pavimentação traz, além de benefícios à saúde, que é a diminuição de pó, entre outras coisas também, facilitar o deslocamento e o acesso às localidades. Para a realização da obra foram utilizados recursos do município e do Badesul. Esta construção tem o objetivo de facilitar o tráfego e beneficiar também os proprietários de floriculturas, que estão instaladas neste trecho. Além da Estrada dos Viveiros, outro asfaltamento também já foi realizado em París Novo. A Rua Helena Viegas já está com a obra concluída. O recapamento aumentou de 6 para 7 metros de largura para se conectar aos outros 900 metros pavimentados feitos anteriormente. Para a construção deste trecho, de 614 metros, foram investidos R$ 430 mil oriundos do município. Nós executamos agora, finalizando esse fim de semana, a pavimentação da Estrada Helena Viegas, que é uma demanda que já vem há bastante tempo, em virtude do trânsito de veículos que tem, das floriculturas que estão localizadas também nesse espaço. Com isso, vai facilitar, vai aumentar o comércio e vai melhorar a vida dessas pessoas. Obrigado.